Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, de mais nada já sabe, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho hoje, exemplo, sobre as novidades que vão vir amanhã do Warframe. Eu vou deixar aqui o link do site do Warframe, tá? A gente vai passar só pra fazer uma pincelada assim, meio rápida, mas tem coisa bacana amanhã, gente. Bom, amanhã dia 6, tá vendo? Conforme aqui o anúncio da própria Warframe, né? Todas as novidades da plataforma... Ih, legal que em todas as plataformas, hein, gente? Ó, rapaz, tá vendo? Em todas as plataformas. Bom, primeira vez que vem assim, né? Em conjunto, né? Tec, enfim, bom. Chama Irmãs de Parvus, beleza? Aqui tem muito interessante, ó. Os corpos estão fabricando uma nova linha de adversários. Uma irmandade de caçadoras de elite que vivem e morrem sobre as ordens de Parvus Granum. Essas assinas implacáveis ajustadas para os seus ferozes esperadores robóticos. Legal, né, gente? Eu vou deixar aqui só pra vocês verem aqui, ó. Aqui temos aqui também interessante. Ó, gente, ó, ó. Não esquece, olha só que interessante isso aqui, ó. Pra começar, você deve completar jornadas Guerra Interior e chamado da Tempestade, tá? Sem isso, você não vai ter acesso, tá? Além disso, você... Ó, você precisa ter... Ah, tá, ó. Você precisa derrotar o seu Kuvalite, gente. Então, se você tiver um Kuvalite ativo, tá? Já mata, já pega lá, elimina ele ou perdoa o que você vai querer fazer. Pra poder ter acesso amanhã, tá? A sua candidata, a irmã, se revelará a bordo de qualquer nave e corpos. Assim que você alcançar o nível 1, devolve Granum. Elimine a... Ah, é mesmo o Kuvalite que a gente fez lá, gente. Agora temos umas irmãs. Ah, esse que temos mais interessante aqui. Enfreite o Predador mecanizado da sua irmã para adquirir um novo companheiro. Opa, ó. O novo companheiro tá vindo também pra gente, gente. Tá vendo, ó. Ó lá. Acordar de revelar a sequência do Fatal Mods, é que, hein? Legal, hein? Ó, ó que interessante, gente, ó. Ó que aquele é o também, ó. Converta para obter uma reserva de plantão nas missões ou um membro de tripulação extra na Railjack. Elimine-a para adquirir o seu armamento de ponta e com sorte, ó. Com sorte, gente, uma efêmera deslumbrante. Então tem mais uma efêmera aí, legalzinha, hein? Vamos ver o que vai vir, né? As novidades. Fieis ao status de alta tecnologia, as irmãs Parvos foram equipadas com oito armas. Rapaz, oito armas. Oito armas novas, ó lá. Oito armas avançadas do Arsenal Corpus, semelhante ao dos Lichuva. Beleza. Bom, então aqui são as armas, gente, tá? Tem a Envolve. Temos isso aqui, Displus. Não lembro dessa arma aqui. Spirex, também não lembro. Tetra, já lembro. Tetra, hum, Tetra. Então tudo Tenant, tá vendo, gente? Tudo Tenant, 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 Flux. Ah, Flux também. Tenant também aqui. Eita, rapaz. A Carplasma, olha aqui. Legal, ó. A Carplasma. Meu, eu joguei muito com a Carplasma no comecinho, quando ela vem no vizinho. Se ela vier forte, né? Quem sabe, né? O que tem mais interessante aí que tá? Aí temos essa aqui, a outra também. A C-Chron. C-Chron. Tenant. E tem a Detron. A Detron, rapaz, a Detron. É a minha ruim, mas vamos ver se vai funcionar aqui, tá? Bom, aí também vem o novo Warframe, gente. Olha lá. Legal, hein? E... I-A-R-E-L-E. I-A-R-E-L-E. É isso? I-A-R-E-L-E. É I-A-R-E-L-E. Nome estranho. I-A-R-E-L-E. I-A-R-E-L-E. Rapaz, vamos falar isso aqui? I-A-R-E-L-E. I-A-R-E-L-E. I-A-R-E-L-E-L-E. Não sei se é assim que fala, mas tudo bem. I-A-R-E-L-E é uma lenda infortuna, com seu heroísmo altruísta. Altruísta. Contra o regime opressor de corpos. Esse UFM, enganosamente adorável, convoca a Nerulina, uma criatura marinha que pode ser pilotada. Ah, tipo um skate. Aqui embaixo tem as magias dele, gente. Gera três glóbulos de água que perseguem os inimigos. Essa é a primeira. Nerulina, que é o nosso skatezinho ali. Vamos lá. Aquablades. Rasga os inimigos com um trio de lâminas aquáticas. E o último, a nossa ult, é Hipdate. Segure seus inimigos com um redomoinho esmagador. Ué, vai virar um... Zephyr? Passiva. I-A-R-E-L-E recebe 100% de chance crítica para as armas secundárias. Hum... Caso ela se movimente por... Caso ela se... Caso ela se movimente por pelo menos 1.5 segundos. Hum... Vou fazer uns cumbinhos legais, hein? Aqui mostra um pouquinho onde encontrar. Olha lá. Encontre Ali. Sua coleção surfista completa no mercado do jogo. Ah, tá. Incluindo capacete. Não, aí já tem coisa de skin. Agenda... Acenda sua chama de fashion com a Ember. Ah, vai ter uma skin de Ember, gente. Uma nova skinzinha de Ember também. É da Ember. Coleção Ember Pirax. Pirax. É o nome assim? Novas oferendas dos sindicatos. Opa, sindicatos, gente. Vamos lá. O que tem aqui, ó? Cada um dos principais sindicatos expandiu suas oferendas para incluir conjuntos e armaduras especiais. Inspirados por sua estética e estilos únicos. Misture essas peças marcantes com seu fashion frame para mostrar onde reside a lealdade ou expressar o jogo usando sua série de emoções. Ah, vai ter um sermoço legalzinho. Um capacete do Herosami vai vir. Né? Ele tá precisando, hein? Meu, tá, é. E tem agora sangue ancestral, novos truques. Hum, o que seria isso aqui? Confronto final com seu lucro valite. Agora acontecerá nas próximas via raiojack semelhante às irmãs. Hum... O que temos também aqui? Hum... Tá. Confuso de curva leaches mais rápido com três novidades. Um sistema de murmúrios simplificados que identifica mods requiens com mais rapidez. Ou... Os mods requiens retirados exclusivamente dos leaches. Que conta a sequência requiens correta quando instalado em um espaço mod... Ah, tá, beleza. Parazon, papai. Nada de novo. Os leaches também foram reforçados com três armas curva. Ah, rapaz. Já veio mais três armas curvas? Caramba, tá vindo coisa, hein, gente. Olha lá, tem mais três armas curvas, ó. Rapaz, mais... Ah, meu Deus do céu. É mais forma, rapaz. São 15... Só que são 15 formas que eu tenho que colocar nessas armas, hein? Que temos aqui a rec... Ah, poxa... Rec e curva, gente, ó. Rec e curva. Hum... Interessante, hein? Essa aqui, se confesso que eu nunca gostei dessa arma aqui. É tipo uma bazuca, mas... Azar, curva. E a... Grat... 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 Gratle... Gratle, curva. Hum... Ah, tá. Ué, essa arma aqui eu gosto de jogar na Ashwing, hein. Legal essa aqui, ó. É de Ashwing, tá? Bom, adições na Railjack. Os tripulantes de Elite da Ticker estão disponíveis através dos intrínsecos do comando nível 10. Ah, liberou nível 10, gente, ó. Tá vendo, ó. E apresentam pontos de competência extras. É uma característica adicional de bônus com base em seus pontos fortes existentes, seja eles pilotagem, artilharia e engenharia. Bom, já temos aqui, ó. O nível 10, né, lá na Railjack, beleza? Lá no comando, lembre-se, se eu pôr tudo, vai ter o número 9, vai ter o número 10. Recompensas nas tempestades do Void 2.0. Opa, embora as tempestades do Void continuem tão perigosas como sempre, elas agora oferecem novas recompensas fascinantes. Olo... O que é isso aqui? Olochaves... Olo, né, Olochaves corrupidas. Colete espalhoso dos artefatos, corpos, leve-os ao Ergo Glass em qualquer Relay e troque por armas brancas. Ah... Tem que juntar uns pontos, gente, ó. Complete todos os bônus de dano elemental, umas... Mais quatro armas? Rapaz, quantos anos tem que ter vindo nesse jogo? Uma das quatro armas brancas, tênis, estará disponível... Uma? Uma das quatro armas brancas, tênis, estará disponível a cada semana na rotação Glass. Puxa. Então, toda semana, vai ter que pegar uns pontinhos lá, gente, ó. São quatro armas... Então, um meizinho pra pegar essas armas aqui, ó. Tá, beleza. Aí tem as armas aqui, ó. Essa... Agendus Tenet. Exec Tenet. Lívia Tenet. Puxa, mas que legal, hein? E Grigori Tenet. Reequilíbrio das armas brancas. Aí que veio a parte que eu não gostei, gente. Essa parte aqui, rapaz... Pra que mexer no que tá bom? Mexe na arma primária, secundária, deixa ela forte, rapaz. Tão boa quanto armas melee. Não, os caras... Aí vem a desculpa deles. Você trabalhou duro por semanas. Por semanas? Rapaz, a gente colocou uma porrada de fome nesse trem aqui, meu. Teno. Você trabalhou duro por semanas, Teno. E queremos que as use. Tá. Tá bom. Me engano que eu gosto. E um esforço para retornar a experiência de combate ao ar-frame mais equilibrada. Estamos abordando o crescente desequilíbrio entre armas brancas e as armas primárias e secundárias. Tá. As armas... Minha filha, vocês lançaram o aço. E as armas primárias e secundárias são um lixo no aço, entendeu? E a gente só consegue lutar lá com arma branca. Não tem jeito. Certos mods corpo a corpo, bem como armas glaives, sofreram uma redução da força. Enquanto espaço... Para. Enquanto espaço para arcanos e uma nova série de mods galvanizados serão introduzidos para as armas primárias e secundárias. Isso encoljará os jogadores de todos os níveis a mudar seu armamento com base de estratégia e tática. Não gostei disso. Ao invés de simplesmente equipar o que é mais poderoso. Rapaz, pega essa arma branca e de vocês... Eu vou te falar uma coisa, viu? Pega a secundária e a primária e deixa forte, rapaz. Vocês estão trabalhando para esse tanto burro, meu. Não é possível. Para obter detalhes completos sobre as mudanças de armas brancas, confira a oficina dos desenvolvedores. Desculpa a esfarrapada. Mods galvanizedes podem ser obtidos por meios de arbitragem. Puxa, rapaz. Você vai ter que fazer arbitragem. E muito. É o seguinte, gente. Só para dar uma pausa aqui. Opa, pera aí. Eu vou tirar aqui, senão vai ficar tudo bagunçado no meu monitor. Seguinte. O que você tem que fazer... Deixa eu só puxar aqui rapidinho. Só para a gente não... É o seguinte, gente. Além de você fazer raiojack, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Isso aqui você tem que fazer, ó. Arbitragem, tá? Para fazer arbitragem, você vai ter que fazer... Para todos os pontinhos que eu estou piscando no seu mapa. Você vai fazer tudo isso aqui, tá, gente? Tudo, tudo. Já piscando azul, faz tudo. Até liberar arbitragem, aí você vai poder... Opa, e eu gosto disso aqui, gente, ó. Esse é o que eu mais gosto de fazer. Sobrevivência e infestação. Isso aqui eu faço muito, tá? Taco ali o Inaros, rapaz. E mete bala, beleza? Vamos continuar lá com essa atualização que... É que não dá arma branca, eu não gostei. Tá, beleza. Recompensa do percurso de aço. Trilhar o percurso de aço nunca foi tão gratificante. Tá, aí vocês nervam na arma branca, né? Aí a gente vai trilhar com o quê? Com um sling? Mas tudo bem. As honras do percurso de aço, Tenshin, estão se expandindo para incluir novas recompensas empolgantes. Ah, tá. Vocês não vão mandar grife para a gente, não, né? Já chega aqueles mil de login que me deram aquela porcaria lá. Com um novo mod de escopetas. Com um novo mod... Novo mod de escopetas. Aguardando o decodificador de riven oculto. Tá. Isso aqui, gente, seria o seguinte. Você tem um monte de riven para abrir e tem alguns mais difíceis. Você pode pegar isso daqui. Agora tem que ver o quanto custa, né? Isso vale a pena, né? O bom tem que ver o quanto custa. Tá, beleza. Tem uma reformulação da Parazon. Tá, quase ninguém usa essa por... Meu, a Parazon só serve para poder... É para poder matar o Kvalite. Isso aqui... Parazon, ninguém jogou Parazon. Então, isso aqui... Isso aqui é esse fofo para... Ah, rapaz. Isso aqui é tipo... Sabe a coisa inútil? É isso aqui, ó. Parazon. Se você tivesse que usar ela como arma melee forte, mas... Meu... Aumenta o poder da Superazon com oito novos mods de letais, que concede um bônus de invasão e finalização. Rapaz, eu uso uma meleezinha muito melhor que isso aqui. Então, esquece. Nem vou perder tempo aqui. O primeiro nível lendário. Opa, que interessante. Com todas as novas adições do sistema de origem, com parte de atualização, Irmãs Parvos, o Teno terá chance de chegar a mais longe como nunca e ganhar recompensas de prestígio com o novo nível lendário. Você está à altura desse desafio, Teno. Tá. Opa, adições de Helmhant. Opa, que interessante. O que mudou aqui, hein? Visite o filho do Necralist em Demos para equipar seu Helmhant. Tá, isso aí tudo bem. Com um aprimoramento capaz de conceder novos fortalecimentos do Helmhant. Hum... A cada semana, seu Helmhant oferecerá efeitos durante... Tá, mas pera aí. Como que é? A cada semana, seu Helmhant oferecerá efeitos durante uma semana para três... Pera aí. Agora eu vou colocar um... Eu vou gastar recurso para colocar um item no Helmhant, que ele vai ser provisório. Me poupe, né? Não vou fazer isso aqui, não. Aí o que acontece? Aí você montou uma build forte, que vai durar uma semana. Não, isso aqui é piada, né? Isso aqui é piada. Para que a gente vai montar uma build? Me diz, para que a gente vai montar uma build? Olha lá. A cada semana, seu Helmhant oferecerá efeitos durante uma semana para três Warframes. Aleatório ainda. Nossa, meu. Tá bom. Nossa senhora. Aí já pisou na bola. Talvez você obtenha a chance de acerto críticos, armaduras, extras do seu jogador com um atlas. O armamento de dano corpo a corpo. Meu, mas isso aqui é provisório, rapaz. Para que a gente vai jogar com alguma coisa provisória? Esquece. Então já foi porcaria isso aqui. Ah, tá. Vamos lá. Instinto Áureo. Dispare uma faísca de Void, de curta duração, que atrairá uma escultura Ayatã. Ah. Fragmento mais próximo ainda não analisado. Beleza. Ah, aí tem resistência. Ah, tá. Esqueci sobre essa porcaria. Realmente, não gostei disso aqui. Consuma energia para curar a si próprio. E conceder uma... Ah, rapaz. Olha só isso. Sacrifique seus escudos para reforçar a armadura. Tá, isso aqui eu tenho uma... E o Dream. Para que eu quero isso aqui? Tá, isso aqui, meu. Do Remedy aqui, vocês... De fato, isso aqui é balela, tá? Só para encher linguiça. Vamos lá. Companheiros. Reverta seu cobrou o cavate favorito ao seu estado juvenil, não desenvolvendo... Desenvolvido com uma nova opção de reversão de amadurecimento genético em uma incubadora. Não há limites para o número de vezes que você puder reverter. Tá. Aqui tem mais aqui. Também removemos a integridade do DNA e da lealdade do sistema com companheiros que possam passar por um tempo lutando ao seu lado. Mais animais de estimação, menos tempo... Tá, beleza. Novos pacotes da Tenoogen. Tá, isso aqui eu não vou ter. Bom. Irmãos Pavos é uma nova atualização mais expansiva e até agora explora novas armas, recompensas e atualizações ali melhores, tá? É... É... É o dia 17 de junho que temos aqui. E o novo evento, tá digital, né? Que até no concurso é o dia 17 de junho. Falou, gente? Vou deixar aqui o link. Realmente aqui o que eu achei interessante são as armas. Eu não gostei desse outro helmet. Um aparelhão insignificante. Esse reequilíbrio das armas brancas aqui é balela, tá? Eles tem que formar nossas armas brancas, né? Então vamos ter que arrumar um outro jeito de jogar agora, tá? E tem um monte de armas pra gente jogar aqui e tem um aframe novo. Resumindo, foi isso daqui, tá? Espero que vocês, quem quiser ler com mais paciência todo esse texto aqui, vai estar o link aqui embaixo, falou? Nossa, já foram 15 minutos, falou? Então amanhã a gente vai ter aí nossas novidades e vamos ver como que as armas brancas vão se virar agora, rapaz. Mas a gente vai dar um jeito. Vamos dar um jeito, porque a arma primária e secundária é uma porcaria no aço. Ou ela vai ficar muito forte, ou a gente vai ter que dar um jeito de continuar com armas brancas e ficar forte. Falou, gente? Então deixa o like no vídeo. Amanhã é dia 6. Não falo o horário aqui, né? Provavelmente vai descer à tarde. Provavelmente vai descer à tarde, tá? Mas amanhã já tá disponível aí o... As Irmãs de Parvus. System of the Parvus. System of Parvus. Falou, gente? Então até lá amanhã. Deixa o like no vídeo. Não esquece. Tchau.